É, gente, o cantor Zé Felipe passou por um perrengue daqueles depois de um show, é isso mesmo. Zé Felipe aproveitou o final do ano e os primeiros dias de janeiro para descansar com a família, mas o cantor já voltou à rotina de shows. Aliás, na noite dessa sexta-feira 20, o famoso se apresentou em Praia Grande, em São Paulo. Contudo, ele passou por um momento delicado. Enquanto estava retornando para o apartamento que Leonardo tem em São Paulo, o cantor passou por um perrengue na estrada. Isso porque o carro que levava Zé Felipe e parte de sua equipe acabou furando o pneu. Mas quando eles saíram do veículo, a chave ficou dentro e eles não tinham como voltar. Diante disso, o Zé Felipe gravou uma série de vídeos do acostamento na madrugada deste sábado 20. Galera, a gente furou o pneu do carro. Saímos para ver. O carro estava trancado e não abre. Agora teremos que voltar a pé. E é bom que emagrece. Pneu estourado e o carro não pode entrar. Tem que passar frio. Outra coisa. Antes de acabar o show, já tinha furado um pneu. Não tem como fazer nada. Livramento de Deus, gente. Nada acontece se Deus não quer. Contou Zé Felipe. Em outro momento, o cantor surgiu na estrada, voltando para casa no carro de um amigo. E ficou muito feliz. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.